E esta história conto rápido, treino na véspera na antecâmara do Bayern de Munique, no jogo da segunda mão. Era uma jogada aqui, ele andava, o Jorge Jesus, nessa altura, não tinha o mundo que tem agora, não tinha vivido todas aquelas experiências, aqueles anos do Benfica, do Braga, agora no Brasil, no Sporting, quer dizer, aquele jogo do Bayern de Munique, não conheço a história ao pormenor do passado de Jorge Jesus, mas aquele era o grande adversário de cartaz que o Jorge Jesus tinha até então. E, portanto, toda aquela maneira de ser dele foi exponenciada para o dobro ou para o triplo. E ele estava muito amplo e ainda gritava mais, particularmente comigo, ele já gritava muito comigo. Mas nessa semana, então, foi um massacre. Há uma jogada ali no corredor, no treino aqui, neste campo, que eu me lembro, eu vou fazer um pico e sinto uma picada. E mal sinto a picada, já viste isso acontecer em campos, de certeza, mal acontecia a picada. Ah, parei logo e, e ele, ribeirite. E eu, o que é, isso é uma ribeirite, está de cagado, ó. Mas é que eu estava com medo do ribeirite, foi buscar o ribeirite. Eu disse, não, para sentir, pão. Pai, como é que a história acaba? Vemos aqui ao posto médico para analisar, para a malta, ele achava que não era nada, não é? Olha, e eu começo aqui, os fisioterapeutas a fazer os meus testes, e ele ao lado, os fisioterapeutas diziam, dói-te. E eu, sinto aqui, me peço com desconforto. E ele, ah, eu estava na Marquês, ia dando o meu feedback e ele quase sempre a reprovar. Ah, isso é nada, p***. E assim dói, e eu dizia que sim. Saímos daqui com um quadro dado pelo departamento médico de um lenço, de que aparentemente era uma micro-rotura. Micro. Mas ele é muito reticente. Vamos ao Gaspar. Vamos ao Gaspar, p***. Chego lá ao Gaspar, estou na Marquês, a cabeça para baixo, naquela Marquês, não é? O Gaspar começa-me a ver e tal. Dói, cándido? E eu, p***. É bem dor, sinto aí desconfortozinho. Desconfortozinho. E assim. E agora assim. E eu ia dando o meu feedback. Pá, faz ali a bateria teste e o Jorge do seu lado. E ele faz-me ali aquela bateria teste e conclui. Bem, Míster, isto parece-me que é uma micro. E eu com a cabeça para baixo, ao vir aquilo, e o Jorge. Hum, me parece. Deixa eu ver. E começa-me a pegar na coxa. E eu, assim, o que quer dizer? F***. E ele, dói-te assim. Uma pressão do c***. E eu, não dói muito, Míster. Ah, se não dói. E eu, não. Fiz tratamento, fiz tratamento. Estás bom para jogar, cara. Passado para 30 minutos, rasguei-me tudo. Tudo? 3 centímetros. Tinhas que me ter dito, ó. Rasguei-se tudo. Quero que te ajude o outro. Está bom para jogar fora? É isso aí. Estás bom para jogar fora. É isso aí. Voltos lançamentos, eres...